Boa tarde galera, voltamos aqui pro segundo jogo, agora as quartas de final no time azul, Wolf 16 vs Watafrack Duns no time vermelho, ta aí o seu Serra e o Otávio nos comentários os dois, me ajudar na narração aqui, a gente acabou de acompanhar o jogo da Red vs WTF da Watafrack, a vitória da Watafrack aí, eles venceram do começo ao fim, conseguiram uma boa, um bom snowball, não deram chance pra Red, agora estamos nos Picks e Bans e o primeiro ban foi do Thresh pro Elodin e a Avene pro X-Gill agora, banheiro do Elodin do Thresh, e o Hacker e a Irelia pro Vitão já volta aqui rapidão galera, olha o negócio aqui da pedra ok ok Música Metex mostra ali sua calypita Música 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 saíram da psa e terceiro lugar nós temos a e g tá aí joga no torneio ganhou o primeiro jogo enquanto a wst vamos acompanhar agora então esses são os únicos jogos que estão jogando aí a wst tem mudanças como a gente já falou né hugo satan entrou na mid lane no lugar do caso teve que sair acho que foi somente essa mudança né conhece aí teve uma mudança o time da wst estão sabendo alguma coisa serra não teve nenhuma mudança mais um eu mandei o link aí do ranking para a galera quiser acompanhar e o time da wata frac aí a galera aí muitos jogadores que dois jogadores não moram mais aqui no maranhão né nossos amigos é o 911 famos aí eu fio é o elodin era do time da tsm né que é o líder do campeonato era o suporte ele deu uma parada do lol acabou saindo do time voltou agora para jogar com o pessoal e mais os amigos tem vários jogadores que pararam né o ex-gui é um deles sempre tava nos torneios e tá sempre entre os os times campeões ali que estão para a final fica entre os quatro melhores de uma parada voltou aí para o time da wata frac o time da wata frac bem bem forte para esse torneio né um bom jogadores aí voltando ao competitivo vamos ver esse jogo aí promete o time da wst bem conhecida aí do semalol tá fazendo um bom é uma boa temporada e o time da wata frac jogadores bem conhecidos aí vamos aí para o load de liberar para galera as skins e as maestrias dos jogadores né e todo mundo com skin menos o alistar e aí o alistar e o azir só dois sem skin aí tive um fomos ali com raiz triunfante o pessoal fala aí que no maranhão que é o estado que mais tem raiz triunfante né fazer uma pesquisa aí vem para confirmar isso aí galera tem agradecer agradecer a maranhão e que é o esporte né entramos no jogo aqui deixa eu mudar aqui em game uma pausa né para variar né para variar é lei pausa começo do jogo o bom aqui pelo é que a gente está com o espectador dessa vez que a riot nos últimos torneios vem trolando a gente toda vez que a gente faz um torneio ela desabilita o espectador acho que é marcação já com a gente é bem complicado isso deixa eu falar uma coisa aí seu serra o mundo estão dizendo que tava um dinossauro aqui no jogo arte e aí já estão retornando se você só ver aqui tá rolo vários pings por parte da WTF só atualizar a tabela evasão rapidão galera é só um instante é só um instante e eu sei pa olha ali ó movimentação level 1 ali muitas sentinelas sendo gastadas o azul tem essa vantagem né ele bota aquele clone dele ali de areia e tem uma visão pode dar dano ali a galera ninguém ninguém pode ultrapassar ali que ele dá um uma cutucada 30 segundos para a liberação das tropas e aí 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 a galera acabou lá o jogo de duas horas né time da bomba do tryhard ganhou o time da skate próximo jogo agora a gente vai ter bando do tryhard vs tsm e red zone vs skate pronto liberou aqui as tropas bora ver voltar pro jogo aqui que é o que interessa arrumar aqui os a carinha dos jogadores pronto nenhuma invasão mais né só teve aquela troca ali de carícias de wards todo mundo na mãe agora aí a gregas começando no red e a elise vai começar no sapão ali no gromp ali top lane aí o vitão vai sofrer um pouco com esse poke do ryze que é bem chato né mas tem um bom sucesso com esse 100 é antes era pior porque antes era target agora é agora o shot tem que mirar tem que mirar mais difícil às vezes é só de ficar atrás dos meninos ali ele consegue defender bacana e aí e pode ver a mecânica do guilherme aí jogou muito tempo no time do do nugget se não manda aqui olha aí da maranhão prendeu bastante com sua antiga de quero e podemos ver no último jogo e aí e aí e aí olha ali level 1 level bar no começo do jogo né level 2 ali só que ela troca de carícias com essa luta de boxe cada um dá um muro e volta bem bem tranquilo no jogo passado que a gente transmitiu galera teve um álbum interessante né que no time da red tem um marco marquinha ludo né ele também já jogou no time do guilherme eles se jogaram então vamos lá o encontro entre os jangos ali na tribrus para o bc 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 que era a Rek'Sai né, a gente já jogou aqui no time da Mitchell Masters, aí era com o Xkill no time, e o Nagashi, foi o time que ganhava os torneios no começo, nos primeiros torneios, o time que era sempre campeão né, depois a galera aprendeu a jogar e pronto, aí não ganhou mais. Antigamente só tinha um diamante no Maranhão, agora todo mundo ganhando a diamante hoje. Olha ali, belo o engage do seu jupy ali pra cima do Xkill, mas o Metex tá levando muito dano, não conseguiu dar um follow-up ali, porque ele tá um pouco recuado. Sim, levou slow da Janna. A Janna conseguiu ali fazer um zone muito bem nele, aí o Xkill não foi tão, olha agora o Xkill foi pra cima, levou o stun ali, tá sem mana, agora o Metex tá focando a Janna, eu não entendi, era pra ele ter ido pra cima do Xkill, olha o teleporte ali, mais o Gragas, mas acho que não vamos conseguir chegar ao tempo não. Acho que vamos fazer só o Brave. Acho que o Metex ali, ele deu uma vacilada, ele poderia ter focado mais no Xkill, ele tava focando a Janna. E tinha um ward na brush ali, tinha a visão do Xkill né. Esse TP do Vitão vai custar muito pra ele. Eles já estavam perdendo a lei. É, na entrega eles vão fazer. Foi bem um, foi um TP a la lepe né. Sim. Não serviu de nada. Guilherme ali já tá recuperando sua mana e seu live, o Metex ainda tá com pouca vida, perigoso ali, mas com esse alista aí do lado ele tem uma boa proteção. Temos uma brisa inofensiva. Pessoal, ali só na manha. Deixa eu ver aqui. Olha ali mais uma vez o Alistair indo pra cima. Agora tá chegando a Elise, podemos ter um gank na botlane ali, bora ver se ele vai conseguir encaixar. Aí Lourinho vai dando ali um bait né. Não tem visão aqui o time da, 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 da off-six né. Tem um ward ali na pre-bush. Mas no healers não tem visão ali. Botaram um ward ali avançado agora pra ter visão do Xkill. Olha agora chegou ali o, o Mark mas não, não foi efetivo. Vai só tirar aquela pink, bora ver. Conseguiu derrubar a pink. Tirar um pouco da visão ali do time da, o off-six team. Enquanto isso o Becoming Senna foi lá na top lane. Limpou um ward, tá voltando. Até agora nenhuma kill, só mesmo tentativa dali. Tá aí Otávio? Oi, oi. Tá assistindo o jogo aí? Tô, tô. Olha ali o, na mid lane ali. Belo engage, belo ult da Orianna. Olhamos seu fist blood e conseguiu gastar o flash ali, o Nine a tempo. Mas ficou só por isso mesmo. E aí o que que tá achando esse começo de jogo, esses sete minutos aí? Rapaz. Tá saindo um jogo aí muito interessante. Já viu alguma imagem pra fazer montagem aí já? Não parece. O Otávio é o cara da montagem do grupo aí. Montagem das tretas, né? Ah, essa história de trito não é comigo não. Cadê uma Mendoinha? Mendoinha gosta de botar uma montagem aí pra começar a confusão, né? Aham. Essa galera aí é foda. Só peça aí, só faço favores pra galera. Dá uma acalmada aí, o pessoal botou base, gastar dinheiro. Guilherme agora tem uma boa vantagem na bot lane, né? Vai voltar de BF. Enquanto o Mettech só tá de cetro vampírico. Voltei galera. Voltei só, Serra. Mas a Calixta já foi base? Já. Foi lá comprar o cetro vampírico, né? Só isso. Bora ver o ouro aqui deles, como é que tá. A Calixta tá com dois e... Tá praticamente empalhado o ouro. A diferença foi só que ela voltou antes pra base. Hum. A diferença de ouro não tá tão grande. Só no farm ali, a diferença é oito. Mas agora... Parece que ele... Aquela BF ali pode dar uma boa vantagem pro Guilherme ali. Se ele conseguir capitalizar ela bem ali. Conseguir encaixar muito bem o seu dano. Uhum. Olha a Jana ali pode ser... Foi tentar pegar ali a Pink Ward. Bellinger ali do seu Jupe em cima do Guilherme. O foco agora é nele. Exaust dos dois lados. Belo torrado da Jana. Olha o teleporte agora. Vai acabar morrendo o Meta-X. Pouquíssima vida. Tivemos ali o ult do Vitão. Não conseguiu salvar. Lindo ult da Jana. Empurrou os dois pra trás. Sim. Muito dano ali em cima do X-Guild. O X-Guild causando em cima do Vitão. O GP do Fema são muito bons. É. Bela jogada dos dois times aí. Mas quem teve a vantagem foi o time da... O Atafraq ali. Acabou pegando uma kill. E já acertaram ali o Red. O Dragão. O Gragachá chegando. Tá um pouquinho longe. Bora ver se ele vai conseguir chegar a tempo né. Ou eles vão deixar de graça. É. Acho que não vai dar tempo não. Tá muito. Já tá bem. Pouca vida ali no Drag. Olha a Orianna tentou alguma coisa de mais não. Primeiro Drag fica pro time da Watafraq. Bela jogada aí. Conseguiu abrir uma pequena vantagem. Bora ver se o time da UF16 vai conseguir responder né. E não deixar o Atafraq fazer aquele Snowball que nem fez no outro jogo. No primeiro jogo. A gente viu ali mais uma vez o Jupp conseguiu um bom engage no Guilherme. Só que. Não tiveram dano suficiente. Mesmo eles conseguiram. Eles startando. Eles saíram perdendo na troca. O Guilherme ali pra BF causou bastante dano ali no Metex. Olha o Gragach agora ali ó. É. Olha o Gragach agora ali ó. É. Olha o Gragach ali pra cima ali. Bora ver. Belo engage ali no Bicomicênio. O ult dele ali achei meio. Foi muito cedo né. Foi testar um pouco mais. A dano que a... É. Acabou morrendo. Ele conseguiu lutar ainda. O Guilherme pode morrer ó. Garantiu aqui ali o Jupp. Mas agora ele não tem dano pra continuar. Ele tem que correr. Barrigada do Gragach pra sair de perto ali. Empurrão em cima do Elodin. É. Não conseguiu sair vivo. Como eu falei aqui. A BF fez muita diferença pro Guilherme. Ele conseguiu encaixar muito dano ali. Mesmo sendo... É. Recebendo engage. Pega. Errou ali agora o Marks. Conseguiu acertar que ele... Que ali casou. Ele ia dar bastante dano no Alistar. Na top lane ali a troca tá... Tá empatada né. Aqui o que o Ryze pegou foi na bot lane. Na GTP. Olha a briga ali pra... Pela visão. Chegou o Gragach do Bicomissane. Foi pra cima do Elodin. Mas tá chegando ali dois. Aí eles recuaram. Vou só destruir mesmo a Sentinela. E ficou nisso mesmo. Me tão levando a pressão. É. Agora na top lane lá. O Ryze vai dar o dive. Bora ver se... Ah. Errou. Se não tivesse... Se for citar a gente não tava morto. Sim. Agora é... Skill Shot é um pouquinho mais complicado. Bela rotação do time da... Wattafrag. Pode conseguir uma torre aqui. Quatro jogadores na mid lane. Contra somente a Oriana. Ela não vai conseguir defender. E pôr ali a wave de vídeos mais não. É... Primeira torre do jogo. Vai pro time da Wattafrag. Dois a um em kills. Um dragão. E uma torre a zero. Pro time da Wattafrag. Tá começando aquele Snowball né. Será que vai se repetir o jogo? Do primeiro jogo? É. O early game deles tão se adiantando muito. É. O Ryze ali. Tá conseguindo destacar ali. Porque o time dele tá bem na frente né. Ele vai ter esse tempo pra conseguir ficar forte. Se precisar né. Que se não pode até acabar antes do late game. A gente vê o seu Serra comendo alguma coisa. Nem oferece pra gente né. Seu Serra aí disse que o projeto dele ia ficar do tamanho do Marks. Com certeza. Tem monstro. Gileir Mellio tá conseguindo uma boa vantagem no Fargo agora pra cima do Metex. Vai pra 13 a diferença. O Bicomissane tá na bot lane. Pode tentar alguma coisa né. O time da Wattafrag não tem visão. Ele vai acabar saindo. Os minions tão muito adiantado. Muito avançado ali. O top lane lá continua aquele bate e corre, bate e corre né. O Marks foi lá mas tem um Ward. Acabou quebrando a Ward ali. Virou a visão do... Tem um Nine ali também né. Pode pegar aquela Oriana ali. Ela fora de posição. Mas tá não tendo nenhum gank. O Nine mais o Marks. O Satan tá ali pra proteger. Olha o que acontece na bot lane aqui. O Elodin foi pego ali pelo Bicomissane mais o Sujuku. Belo ult. Belo tornado pegou nos dois ali. Mais o Slow. Ninguém ia pegar essa gana não. Olha agora. Belo ult ali em cima do X-Gill. O X-Gill já tá sozinho. Enquanto na top lane também tem o Dive. Torre azul derrubada. Mas agora o X-Gill aqui tá sozinho. Vai acabar garantindo um aqui ainda. Tem que usar o Cural, o Jupe. O Metex. Mas mesmo assim garantiu a kill. Enquanto essa top lane ali o Vitão tá correndo de 3. O Vitão errou. O Satan deu aquele move speed. Bora ver se ele já conseguiu correr. Então errou cuidando das sombras. Foi. Pegou o belo casulo do Mark ali. Mais o flash do... Que garantiu. Linda jogada agora do Satan. Mas agora foi preocupado pelo ult do Nine. E jogada. Será que ele vai conseguir fugir. Olha o Liana é muito chato a gente não perseguir ela. Olha o Slow. Meu Deus. Será a bela barreira dos dois jogadores? Os dois com quase que o Satan faz uma jogada épica. Ele dá um double kill. Bela jogada. Agora a gente vê que o nível dos dois times é muito alto. Aí ambos jogadores saindo boa jogada. Eles tem total controle do champion deles né. Dos heróis deles. Sabem o que fazer direitinho. É o nível do competitivo do Maranhão se aumentando galera. A gente vê aí belas... Belas fight né. Boas movimentações. Sebelal tá perdendo e feio aqui vô. Seguiu ganhando uma boa vantagem de farm. Né. Tá com 104 a 81. Diferença mais de 20. De mim. Deixa lá na mid lane farmar um pouco. Diferença de gold é a mesma ali no... Nas duas torres que o time da WTFK derrubou já. Tá ali 3k de gold. Diferença quase. 2k e 700. A gente vê no farm ali ó. Vantagem pro Ryze e pro Guilherme né. Pro Axe Gil. Mid lane tá empatada. Praticamente. Pings ali. O dragão tá vivo. O time da WTFK foi pra cima. Botão uma pink ali. O Ryze tá ali próximo. O Vitão tem ult e tem teleport. Então ele vai puxar a top lane. Vai ter tempo de ir pra cima. Mais um order do Gustatan. É. O time da WTFK. Mas tem que tomar cuidado. Que esse Graves tá bem forte. Tá muito forte. Ele já tá. Olha ali. Belo... Belo flash ali do Jupe. Mais um flash também agora do... Do Guilherme. Belo ult do Metex. Em cima dos 3 ali. Belo ult também do Gustatan. Foi pra cima. Chegou... O Shane. Tá sozinho ali o Marques. 2k a 0 até agora. Bela errogada. O 5k deles foi muito boa. Coitaram certo. Tiraram o flash do Graves. Depois ele não teve como mais entrar na luta. Porque ele não tinha como escapar. Teve que ficar recuado. Então já perderam fonte de dano no time da WTFK. Chegou o Shane. Mais o ult da Kalisha né. Com o Jupe ali. Então foi um controle de grupo muito grande. Mais o ult da Orianna também. Olha agora. Vão dar o dive em cima do Nine. Chegou ali o Bicomissane por trás. Foi totalmente explodido ali. O Satan já tá 3 barra 0. Essa Orianna tá ficando forte viu. Olha ali novamente agora o Poké no X-Guild. O Bicomissane acaba morrendo pra torre. Teve que achar o flash. O Guilherme também teve que fugir ali. Será que a torre vai cair? Falta um hit. Isso. Agora ali o Vitão ficou pra trás. Usou o Tout ali pra se reposicionar. O Raiz tá vindo ali na velocidade. Pegou o Vitão pra ele mais uma vez. Será que eu não consegui matar o Shane? Acho que não. Não conseguiu não. Tá ali. É conseguiu fugir. Acho que botaram uma Pink Ward ali. Não entendi. O Jupe. O cara ali no desespero né. Pra ajudar o companheiro. E tacou uma Pink Ward ali. O jogo tá pegado. O jogo agora. O time da Wolf 16 conseguiu empatar o Ouro praticamente. 400 segundos só. Agora vai ficar complicado. Só tem que esperar o Raiz pra não ser. Temos um jogo agora. Temos um jogo. O time da WTF ali tentou dar um Snowball no começo do jogo. Mas o time da Wolf 16 se segurou e conseguiu responder bem. Tem vantagem em kills. Mas tá perdendo em torre ainda. Empatou o número de drags também. Agora o Guilherme tá conseguindo farmar muito bem ele no jogo. Tá. Uma diferença muito alta lá em cima do Metex né. O Metex agora nessas duas ultimas times ele pegou 2 kills. Bora ver o ouro aqui ó. A gente vê que a diferença de ouro ali dos Adequels só é de 500 de gold pro Guilherme. Diferença pequena né. Só uma espada longa ali. Agora bora ver a maior diferença do jogo ali. Eu acho que tá mesmo por conta da mid lane. É. A mid lane e o top lane. O Hugo Satan tá com 900 de gold de diferença. É. Não é. 1k e 100 de gold de diferença pro Nine. E o Raiz tá com uma diferença de 800 de gold ali pro Shen. O Hugo Satan aí tá. Tá perigoso. O time da... A Oriana vai dar o trabalho. Aí o Hugo Satan a gente já tem... A gente já viu muitos torneios dele. Ele joga muito bem. Tem uma mecânica muito boa. Muitas vezes o seu Zed já foi banido né. Olha agora ali o... Belo ult do Metex mais uma vez. Tentaram dar um engage no Alistar. Com uma escolha muito errada. E o Hugo Satan tá com um belo tout. O time do Shen pegou nos dois. Belo ult da Oriana pegou nos dois também. É. É isso né. Esse jogo tá desandando. O time da Wolf 16 agora veio com gosto de gás. O Satan e o Shen jogaram muito agora. O Vitão ali. Belo tout mais o combo do tout com o ult da Oriana. Pegou ali o Guilherme e o Elodinho. Bela jogada o time da Wolf 16 agora. Tá amortando aqui. Primeiro com todo. E não quero errar pro late game não. Olha ali o Jovinho pra cima do Famos. Belo... Bela combo. Com o combo ali. Agora o Nine tá sendo focado. Metade da vida teve que usar o flex pra se deposicionar. Fome agora no Famos. Foi morrido. Foi morrido. Foi abatido. Foi morrido. Foi morrido. Foi ótimo. Foi abatido. Foi abatido ali pelo Metex. O Metex conseguiu mais um aqui. Também está enfurecido. 4x2 pra ele. 4 kills. 2 mortes. O Satã 4 barra 0 também. O time da Wolf 16 tava atrás. Agora tá com 2 card lutos ali diferente. De vantagem. Vamos ver o próximo dragão né. Vai ser um... Pode ser um divisor de águas nesse jogo aí. Se o time da Wolf ganhar a próxima luta e ganhar o dragão. Vai conseguir uma vantagem muito importante pro resto do jogo. Sim, é bom a... 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 Fota-Fraq não lutar por esse drag. Eu acho que... Não vai dar, não. O encontro deles está muito bom. Na WST. Tem que esperar isso mais crescer. Pra poder lutarem. Só escutar o ousado do Prata aí. Cara, ele tá só na gordice A diferença de kills tá muito grande agora pro time da Wolf Mas a gente sabe que kills não ganha jogo O que ganha ali é a diferença de gold A diferença de gold ali tá boa, mas não tá ainda Perdido pro time da Da Wattatak, né O jogo ainda tá aberto Uma pequena vantagem pra Wolf Mas tudo pode acontecer, galera O jogo aí promete Olha agora ali, belo ult do Metaxe mais uma vez Esse combo do Jupe ali Do Alistar com a Kalexa é muito forte Teleporte do Shang, será que ele vai conseguir? Ah, o Raiz parou ali ele Não vai pra lugar nenhum Gastou o teleporte ali Raiz foi muito suave agora Tudo de life Enquanto isso na boss game Eles vão querer da Ival Fomos um top O Guilherme vai aproveitar ali pra puxando Fomos lá e recuando Já viu que tá Tá vindo a galera ali O Guilherme tá de trifar Levantando as torres Não acho uma boa ideia do time da Wolf Deixar isso acontecer, né Deixar uma Dekel de farmando ali Levantando torres É bem É bem Perigoso O Guilherme pode levar a segunda torre da botlane Bora ver Não, o Arena tá chegando a tempo Acabou ali limpando a Wave Rapidamente O Dragão tá vivo O time da Wattafraki já se encaminha pro Dragão Tem um Ward do time da Wolf ali Eles estão vendo a WSD Olha, o Arena tá vendo e caiu O time da Chegou a lista ali Mais o ult do Shen O Shen errou o Taunt ali Mas o Alistar vai trancando ali Mais o Shen A frontline muito forte Belo ult O Arena pegou dois Pegou a Janna e o Nine A Janna foi excluída pelo Shen Agora o foco é no Nine Usou o Cura ali O X-Mill Muito tanto sendo encarrado ali Em cima do Alistar Acabou morrendo Nine abatido também E como Shane foi focado Mas o Shen, o Volt Out 3 kills Esse combo de Alistar mais Shen Tá muito complicado E a Kalypse também Os quatro É Alistar, Shen, Kalypse e Aureano Quando encaixa os quatro ult O time da Wattafraki é desimado Eles não fazem nada E se der ruim pro time da WST Tem um Gragas pra afastar a galera ali Pra dar o desengage Verdade Ou até pra explodir alguém Que ele tá usando as vezes O barril dele pra dar o last hit ali Dar o golpe de misericórdia 3x1 Diferença dessa última teamfight pra Wolf É a terceira teamfight seguida Que eles conseguem vencer E abrir agora a vantagem de 13x4 em kills A diferença do Gold continua a mesma É 2k só Agora isso que a Wolf não tá conseguindo fazer É capitalizar muito bem as teamfight Né Eles não tão querendo conseguiram agora O segundo dragão Foi bom Mas Pela diferença Agora que eles Nessas três teamfight Eles poderiam estar bem melhor Né Eles conseguiram levar mais torres Eles não tão conseguindo levar Tanta torres assim Só levaram duas Tem muita guard Por parte do time da WST Isso significa que Essas vitórias dessas teamfights Mas sem capitalizar Em vantagem em Gold E também construções Né Na visão Isso acontece que vai demorar o jogo Quanto mais demora O Raider vai ficando mais forte Esse Raider vai ser bem chato Mesmo achando que a Wolf Ainda tá com vantagem nesse jogo Acho que eles tem O jogo na mão Só a Raider vai depender deles Pra ganhar esse jogo Se eles conseguirem Enquanto não vai encaixando Do jeito que tá a teamfight O time da WTF Não vai ter criação Mesmo com o desengage Da Janna ali É bem complicado Pra eles segurar Esse combo de ultis Que eles tem aí Eu acho que o time da WTF Poderiam fazer o que? Eles poderiam focar em Pickoff É, pickoff Agora mais uma vez O Maytex salvou E uma vez o Jupe ali Conseguiu acertar o combo Mas agora Olha o dano que o AQ tá dando Opa Acaba morrendo Acabou demorando bastante tempo Ali embaixo da torre Tem que matar Tem que matar o listo Chega o belo E um taute do Shen ali Pra proteger o belo combo do Jupe ali Mas não foi o suficiente Muito bom Isso que a gente tem que fazer É A gente tem que fazer isso É, pickoff E focar em split push Não focar no 5x5 Apareceu 5x5 do outro time Que vai proturar Ou defende as torres Espera eles dar engage Embaixo da torre Que aí tem uma vantagem Da no dano da torre Agora assim Lutar 5x5 5x5 Na jungle ali Perto do drag Eles vão Dificilmente eles vão ganhar Eles vão estar sempre Em desvantagem Diferença de gold ali Eu somente tenho 800 de gold Agora ali Tá bem menor O time dá o ataque Que tá conseguindo Se segurar mesmo Perdendo as team fights Estão focando nas torres Que o que ganha jogo É a torre Tu leva as construções Bora ver aí Como é que a Wolf 16 Vai responder a isso Vai Vai conseguir Continuar Esse team fight Agora Conseguir levar As construções E ele é remédio Tá com dois itens Já O Metax Também Ah Ele conseguiu Roubar o blue Roubar não Pegar de volta É Não deixou que fosse roubado Ali no caso É Movimentação Agora o time da Wolf 16 Ali Tentando focar na bot Para levar Aquela T2 Ali A primeira T2 Que eles possam derrubar A gente vê agora E pronto Meu Deus O time da Wattafrag Jogou muito O erro da Wolf 16 O famous correu lá pra trás E pegou todos os caras E pegou todos os caras O erro da Wolf 16 Na minha opinião Foi defocar do famous Focou no rise O rise Querendo ou não Ele é tanque Ele tá ali com dois itens Já Tem um seruf fechado Tem a passiva Dá aquele escudo de mana Pra ele né Mesmo ele ficando sozinho ali Demorou muito pra matar ele E esse foi Agora o time da Vattafrag Só que eu acho Essa calda de Baron É Acho que vai ser aquele Baron Baron da CNB né Não Não vai dar Vai dar É consegui Tá calmo Mesmo assim o time da Wolf tentou ali Mas acabou desistindo Viram que não dá mais tempo Agora a diferença de Gold Foi pra 3k 4k de diferença Pro time da Vattafrag Mas vamos dizer Se eles vão conseguir Capitalizar esse paro Eles agora Viraram e muito A diferença de Gold Tavam atrás né Começaram na frente Perderam a vantagem Agora voltaram à frente Novamente Essa é a maior diferença de Gold Que um dos times Conseguiu Impor até agora Na partida 4k O jogo tá Tá equilibrado Um bom jogo aí galera A gente pode ver aqui Os times são Experientes Sabem jogar em equipe Estão Estão bem trozados Quem tá levando a torre do topo Essa torre vai cair Tem um caiu ali Olha ali O engage O Grager Deve um delayzinho ali parece Ele deu uma barrigada Pra você que ele Com o ult Mas ele parou no tempo Ele não conseguiu Agora A diferença Agora quem tá botando pra correr O time Da lata frac O Ryze vai naquela linha de frente Olha O move speed dele Belo ult do Grager ali No meio dos 3 Mais um Infamous Causou bastante dano Tá com mais Tem que conseguir garantir um kill ali Teve que o taul alistar Como eu disse O Ryze muito forte Olha a front line Que ele faz Tá só crescendo Ele segura o dano Ele não leva dano E ainda dá bastante dano Olha agora o foco Na torre do Bela ult Bela ult Bela ult também O combo ali Encaixou Tá chegando o Shein Foca no Guilherme Mesmo assim O Ryze consigo garantir Aqui o nalistar Mas é um suporte Por uma de cara Agora o mid Do 9 Também foi abatido Deu ruim Pro time Da lata frac Mas olha o Shein Pode dar errado Pode virar O Biclom Incendi Sendo pouquíssimo Life ali Mas conseguiram garantir Ele segurar O ult da olhando ali Acabou A backline Da lata frac Pegou os 3 caras Mas o Femma Life em full ainda Parece que ele não tá Passando a que faz Parece que ele não tá lutando Ele leva dano Leva dano E o Life dentro desce Enquanto isso Outra torre caiu Ali Não vi qual foi Acho que deu algum bug Aqui pra mim Que apareceu Na torre Da primeira Caiu Mas nenhuma torre Cai não Dá um delay Aqui no anúncio Das torres Agora bora ver A luta por esse drag Se o time da Wolf Conseguir esse terceiro drag Eles vão ficar com a vantagem Muito interessante Em dano Ali no dano Eles aumentarem muito O time da Wattafrake Não pode deixar Ó o Wolf Contabilizar esse terceiro drag Mais uma vez Ali o Júpiter Vai na linha de frente Ali eles vão pegar alguém Mas acabou sendo parado Um Famous tá sozinho Ali Foi isso Um Famous ali Acho que ele tava esperando O follow up Mas Ele pegou um follow up Foi do time aniversário Na cara dele Olha ali o Graves Vai tentar alguma coisa Lutou ali pra tentar Pegar o dragão Mas não conseguiu Agora o time da Wolf Tá com uma vantagem Muito boa Acho que é uma vantagem Bem interessante Com esse terceiro buff Olha ali o time da Wolf Invagindo ali Pela Pela Jungle Pode levar Essa T2 do mid Conseguir ali Dar um Fazer um Paredão ali Pro time da O Atafrake Não chegar Eles tiveram que arrodear Conseguir fazer Uma boa rotação Ali Vamos pro top Parar ali Tem um Ward ali Olha ali Será que eles vão conseguir Pegar alguém Ele faz posição Quase ali O Marks Consegue Acertar o Cazulo Bem interessante Agora pra Wolf Conseguir enrolar Nessa top lane Aí Porque a bot Lane E a mid lane Eles vão puxar Tem um wave gigante Na bot lane Ali Se eles conseguiram Ele só enrolar Sem dar engage Só segurar Os 5 jogadores Ali Eles vão ter uma boa vantagem Ali na bot lane Pode até derrubar Aquela torre ali Mas acho que eles não Vamos recuar Não querem arriscar Tá chegando Tá chegando aquela wave gigante Ali O Guilherme Ali vai aproveitar Na light skill Vai limpar ela Pelo visto Esse jogo vai ser de uma hora Um time pega a vantagem Depois o outro pega a vantagem O Solhunter aqui Me ajudou aqui no chat Que tava aparecendo Uma mensagem Pra mim Eu tava viajando aqui Pensando que era Algum erro do Spectator Que dá uns bugger dele Mas a torre do Azir Quando é derrubada Aparece a mesma mensagem De torre Eu não lembrava Eu tava aqui viajando Escutando mensagem De torre aqui Que tinha sido destruída E tava procurando as torres Eu acho Eu tava acostumado Com esse Spectator bugado Da Riot Que tá uns bugs Muito escroto Eu já que era um bug Passa por uma assiste Não A gente pode vir agora Pardes muito avançadas Na VST É O Wolf conseguiu ali Uma boa visão Da Diângulo adversária Nessa última investida Que eles deram ali Guilherme só usando A bot lane Vai continuar puxando ali Ou não Recorou Eles estão saindo O tempo do drag O Guilherme pode Acabar O Becoming Sand Pode ser pego ali Tem dois em cima dele É Mas ficou só nisso mesmo Enquanto isso ali O foco é em cima Em cima do jogo Ele pode acabar morrendo Belo ult do Do Metex Mas ele acabou voltando Pra galera O ult do Shane Tá chegando Bora ver se vai dar tempo Que taute é esse? Pegou nos dois ali Pegou no Guilherme Vai acabar sendo explodido O foco agora É em cima do famous Double kill pro Metex É Esse jogo de Zander Vai perder o inibidor Entregou agora A paçoca Pro time Vai ser inibidor Eu acho que eles vão ser no máximo Inibidor E eu acho que eles podem até conseguir defender Porque tem três lá O Azir ali Tá com ult ainda Pode conseguir ali Limpar o Evo Dar um tempo E é só 15 segundos Bora ver A torre eu acho que não segura não O inibidor pode até segurar pelo tempo ali Aí eles vão deixar O inibidor eu acho que eles vão pegar toda a visão do drag Do Baron aliás É Leveu o inibidor O time da Da Watastrack Achou melhor não Não tentar defender ali Poderia ser pior pra eles Foi solo kill E certeza que aquele Azir ali Já tinha blado no meio dos cinco ali E ter lutado né Sempre é isso Tipo o cara Eu tenho que defender a torre Ele se mata Os caras pegam a torre Pega o inibidor E pega a barra Olha ali Pode Pode dar ruim ali pro time Da Watastrack Belo ult Que combo Como novamente encaixou ali Pode ser o GG Pode ser a última luta Belo ult do Do Azir ali O Alistar teve que usar o Flash Mas agora ficou sozinho Belo Esse combo aí é muito forte viu A Kalista Alistar e a Oriana Eles vão pro Baron Bora ver se o time da Watastrack Vai ter força pra contestar Cinco contra três Não Eles vão deixar de graça Não vão arriscar perder mais algum jogador A gente olha assim 21 a 11 Parece que é um Stomp né Vai olhar o Gold Nenhum caio de diferença Um jogo bem equilibrado ali Um jogo muito bom de tá acompanhando aí Não tem fim aqui Só olhar aqui rapidinho Como é que tá aqui a A tabela Dá uma adiantada aqui Rapidão A Kalista acabou roubando o Blue Provavelmente esse drag vai ficar pra WST Bora lá ver O Gold empatado praticamente né Tá empatado sim Olha ali O Becoming Senna acabou errando o tempo do barril dele ali Vai ser o quarto drag O Guilherme lá na bot dele sozinho Foi até ser pego né Ele tá no recall ali Vai Saiu Deixaram o Becoming Senna sozinho ali Ninguém foi contestar o drag O time da WTF Quarto dragão pra eles E agora eles vão pra cima Porque eles vão tentar ali E com tudo agora né Aproveitar a vantagem que tem de Baron Quarto Quarto buff do dragão Essa torre já caiu Tá Pouca vida É O time da WTF Vai ter que segurar Agora o Bond Sem freio Dá um fixinho aí O Bond tá vindo Ali aquela Os buff dos Baron ali Os inimigos tão dando muito dano Na torre Aí já não deu o escudo ali Pra segurar um pouco de dano O Mark tentou olhar Pra ter uma Meu Law minimizou aqui rapidinho Se voltar pra outra Enquanto essa mid lane ali Os minions vão entrando né Os mega Belo casulo ali novo Satã Mas não tem follow up Foi pra cima agora ali O Jupe belo útil Meu Deus Que útil lindo da Oriana ali Pegou em 3 Já mataram o Nine Nem um toro Não fez nada O foco agora é no Na Oriana Na Elise Mais uma kill Vai cair no 1 por 1 Do time da WTF Agora o Xkill ali tá vendido Não tem nem o que fazer O Jupe tá jogando demais 3 kills a 0 Agora a Oriana ali Acabou vazando O Dragas matou a Oriana Ficou sozinha ali Agora a Bela Engage ali Em cima do Ufamo Vai tentar fugir Leva uma cabeçada Vai pra lá pro outro lado Vai acabar fugindo Mas agora o foco É nas torres E eu acho que é GG É GG pra WST O Ryzen tá muito longe Tá com pouca vida A gente tem que ir base ainda A Jana sozinha Não consegue fazer nada Só aceita GG Olha o Ryzen ali Tendendo pra cima Lima acaba morrendo Daute do Shen Não, mas eles focaram mesmo O Nexo Eles querem saber De ganhar o jogo Não de kill GG galera Vitória da Wolf 16 Virou o jogo Começou perdendo Mas conseguir aí Com a composição Não...